Olá, minha gente! Salve, salve! No ar mais um Bem Bahia, estamos aqui, no Memorial do Artesanato, reverenciando nossa arte popular. Veja agora o que preparamos para o programa de hoje. Tem a música de Tertuliana Lustosa. O poder e a ancestralidade das folhas nos rituais de cura. E eu sempre vi a necessidade de fazer essa limpeza. Então, é muito importante ter uma rezadeira, alguém que cuide da nossa espiritualidade. O Memorial do Artesanato, esse espaço que nos recebe hoje, é um lugar dedicado a um dos mais antigos e tradicionais fazeres artísticos. O artesanato. Um trabalho que envolve a arte e também a relação com a comunidade. A exemplo da Associação de Rindeiras de Dias Dávila. Fios e fibras, metal, madeiras, cerâmicas. Mas isso é apenas um recorte de um trabalho de mais de 50 anos para reunir a diversidade de materiais que está aqui nesse Memorial do Artesanato Baiano. Essa sala aqui é uma sala onde os produtos são vendidos. A gente vê aqui esse trabalho de bordado maravilhoso. Tem uns trabalhos que remetem à arte indígena, à cerâmica de maragujipinho. O Estado tem 27 territórios de identidade. Aqui nessa casa, a gente tem uma diversidade que representa aproximadamente 19 territórios de identidade. Então, a gente vai ter o Artesanato de Porto Seguro, do Recôncavo Baiano, de Salvador, do Oeste, do Sul, do Extremo Sul. Como é que é o diálogo com esses artesãos, essas artesãs, para vocês montarem essa diversidade incrível e belíssima que está aqui? Tem toda uma estrutura de contato, de cadastramento. Nós temos uma política de cadastramento, de concessão das carteiras desses artesãos, de qualificação, de um trabalho de diálogo com essas profissionais e esses profissionais. Música Muita gente, quando pensa em artesanato, pensa na cerâmica apenas. E não é apenas, que é uma riqueza maravilhosa. Pensa nos bordados. Mas a gente precisa entender que existe uma relação muito grande do artesanato com a conscientização ecológica, com a reciclagem, com o reaproveitamento de um conjunto de materiais que podem se transformar, desde utensílios domésticos maravilhosos, como na moda. Música Bom, minha gente, Sarinha maravilhosa, Sarinha Galvão, foi conhecer uma mestra artesã que está também expondo trabalhos aqui. Quem será que ela foi ver, hein? Música Dentre os artistas do artesanato que estão em exposição no memorial está o trabalho da mestra Dinoélia Trindade, que eu vim conhecer de perto. Enquanto a senhora faz aqui a renda, esse barulhinho gostoso dos birros, qual a importância e como é que essa renda retrata a cultura da Bahia? Música A renda que a senhora faz é a renda dos birros, né? Que é uma renda super delicada, que a senhora mexe em toda mão e faz um desenho super específico. Qual é a história dessa renda? Música O que nós sabemos da renda é que a origem dela é da Bélgica, os portugueses trouxeram para o Brasil, os escravizados foram ensinados, porque reis e rainhas vestiam-se de renda. Então, coube os escravizados fazerem a renda para mandar para os senhores. Só que para eles também isso significava grito de liberdade, porque enquanto ele fazia a renda e encantava com a renda, a renda tem essa provocação de encantar, né? Música Música Esse artesanato é um dos que estão aí na fila para desaparecer se não tiver políticas públicas de incentivo, se não tiver esse apoio de uma forma geral para que mantenha a arte viva, né? Música Viva o artesanato e essas mulheres mestras! Música Que ensinam o próprio ofício. Música A artesania está presente na cultura popular, não só na feitura dos objetos do artesanato, mas também nos rituais de cura, que envolvem o domínio das folhas sagradas. Música Este é o caso das benzedeiras, mulheres que aprendem e cultivam este saber passado de geração a geração. Música 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 Antes, pai para filho e de mãe para filha. E hoje em dia, aqui na capital, não existe mais isso. Existem sim os pais de santo, o Zogan, que a gente faz uma consulta, aí passa e manda pegar as folhas aqui comigo. Música E ir para a rezadeira mesmo, realmente, é bem difícil eu montar uma rezadeira hoje. Agora, o recongo, aí a gente realmente pode achar por lá. Música Antigamente, quando a mãe é falecida, ela vinha com essa, digamos, não sei se pode falar, costume, né? Esse costume. Música E eu vim com isso na minha vida. Então, eu cresci e eu sempre vi a necessidade de fazer essa limpeza. Então, é muito importante ter uma rezadeira, alguém que cuide da nossa espiritualidade. Música E além, além de tudo, tem que ter a fé. E se não tiver a fé, não adianta você comer. Eu vejo pessoas que estão aqui, compram as folhas, tomam banho, depois vem aqui agradecer. Cada fé que elas têm. Porque se você não tiver a fé, você vai tomar banho com uma arrozeira, com uma mangueira, ou o que for. Não vai solucionar seu problema, entendeu? Música Música O cartaz em frente à casa de Dona Judite avisa a quem passa na rua os tipos de problemas que podem ser curados pela fé. Música Essa é uma das rezas de Dona Judite, benzedeira há mais de 30 anos, que recebe em casa dezenas de pessoas por mês em busca de proteção. Música Com essa reza cura, essa no fé cura, porque reza aqui, cai na encruziada, encruziada cai na amarela de bastante. Música 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 Às vezes você está com a roupa bonita, que roupa bonita. Pegar no cabelo também é ruim, só pegar no cabelo do outro. É o olho gordo. Música Quem vem de fora busca a tradição milenar em outros pontos da cidade e sabe o poder das folhas. Geralmente a gente aborda a pessoa, aceita o axé. Se a pessoa acha, a gente vai me rezar pedindo paz, saúde e proteção. Tirar os olhos grossos, falsos amigos e pronto. Música Cantora de berço musical, uma vida dedicada a ecoar sua voz. A cantora Yassi é integrante do grupo Sertanilha e também brilha muito em seu trabalho solo. Ela bateu um papo com a gente. Música Esta nobre mulher faz parte de uma geração de cancã autoras baianas, né? A Yassi, que além de cantar, também compõem, escrevem, enfim, fazem a sua história. E Nobre Mulher é o nome do novo single, né? Que foi lançado recentemente. Isso. Nobre Mulher, esse single, né? Junto com a citação ao poema Mulher. Essa não é uma composição minha, mas outras mulheres incríveis compuseram. Manuela Rodrigues compôs a canção e o poema de autoria de Poque Ribeiro e Mariana Guimarães. E Mariana e Manuela cantam comigo nessa canção, junto com outras cinco artistas que estão espalhadas pelo Brasil inteirinho. Marisol Mavá, Brina Costa, Raíssa Bittama, Natália Matos e Siamise. E nesse percurso da tua carreira, que começou aos 16 anos, como é que você construiu essa história? Como é que você começou na música e as influências que trouxeram você até aqui, até Nobre Mulher e até os seus outros trabalhos? Sara, as influências foram muitas. Minha mãe sempre trazia muitos discos que ela garimpava nas lojas. Então, eu escutava muito a Lizete Cardoso, Nubia Lafayette, Elis Regina, pra mim, é uma grande influência. Lasma Tumbi, que é o meu padrinho. E a carreira, ela veio sendo construída à medida em que eu ia me percebendo cantora. Comecei com a banda na escola, aos 16, depois fui fazendo vocal com algumas pessoas, passei por alguns grupos, formamos em Sertanilha. Cantei na Afra Sinfônica, por dentro da Ufiba, eu tinha o meu trabalho de conclusão do curso de canto popular. E esse trabalho de conclusão virou um show, o show virou o meu primeiro disco. E agora eu tô aqui gravando o segundo. E esse single vem anunciando, esse disco que se chama Eu Andava Como Se Fosse Voar, e que é um disco que me tira um pouco do meu lugar de conforto. A gente produziu o disco inteiro, eu e o Paulo Mutti, nesse período pandêmico. Então, ele lá no Rio, eu aqui em Salvador, a gente ia fazendo, né? E, enfim, se comunicando pela internet mesmo. É um disco que vem com muitas participações também, porque feito nesse momento de isolamento, a minha vontade de conectar com outras pessoas e de me mover musicalmente era muito grande. Apenas a pele molhada não tinha mistério Uma simples chuva me tirou do sério Desmanchando feito espum A meu pai, ele se chama Gileno Félix, é um grande compositor. Ele e minha mãe escolheram o meu nome. Já contei essa história várias vezes, mas é porque eu adoro essa história. É a minha história, né? Eles escolheram o meu nome pensando que queriam uma filha cantora. E escolheram a Yassi para que essa filha cantora, no futuro, não precisasse escolher um nome artístico. Uma sobe e puxa a outra Dobre mulher, moça Pega minha mão Não olhe para trás Ah, eu adoro a voz de Yassi. Com certeza é uma das mais belas da sua geração. Vida longa! A gente vai agora para aquele rapidíssimo intervalo. Até já! Agora é a hora das dicas para o final de semana com ele, Marcos William e Agenda Vem Bahia. Oi, maninha! Eu estava aqui, ó, na brisa do mar, confidente do meu coração, e já consegui pescar algumas atrações para a gente se divertir. Eu já estou aqui arrumando as minhas coisas porque eu vou fazer uma viagem longa. E esses são os passaportes que eu preciso para viajar. Para onde eu vou? Para Nazaré. Porque vai rolar a Feira Literária Internacional de Nazaré para celebrar os escritores da cidade e discutir a formação cultural porque a cidade tem influências europeias, africanas, indígenas. É uma riqueza. Eu vou me jogar. Vou pegar minhas coisinhas e já estou indo. Vou me jogar. Ah, antes vou passar no teatro para já ir fantasiando. De hoje em diante é minha vida. Meu nome é Dívida no livro do inimigo. Antes de ir para a Feira Literária, vou ver o espetáculo 30 Dias, A Hora é Agora, em Salvador. É um musical bem divertido para jovens e adultos, com um elenco todo adolescente. Que demais! A história fala de trabalho em equipe e diversidade. A música é um importante meio de comunicação, inclusive para as crianças. Através da música, Brau se junta aos personagens Pachuai e Paramin para falar de economia de energia e da preservação do meio ambiente. Vai ser muito divertido brincar e proteger o planeta. Ela é uma das principais figuras de uma geração de cantoras trans que têm movimentado os paredões. Tertuliana, mais conhecida como Através X, chega com tudo aqui no nosso Bem Bahia. Tertuliana é uma menina ainda, mas já passou por dificuldades que só grandes mulheres conseguem superar. Ela é piauiense, mas foi criada em Salvador e mudou-se para o Rio de Janeiro, onde passou por maus bocados para estudar história da arte. Quando chega, quando volta para Salvador, ela se depara com a dura realidade que pessoas trans enfrentam, o preconceito e o desemprego. Entre ser camelô e escritora, ela se torna a nova sensação do pagode baiano. Você, como mulher trans, se insere no pagode baiano, que é um ambiente dominado por homens heterossexuais, cis. Como foi a sua chegada ao pagode? O pagode começou para mim, principalmente, tanto de memórias da minha infância, né, de curtir e tal, quanto de eu executar, que foi a primeira vez aqui no Porto da Barra, onde eu cantava músicas para vender o brigadeiro. Então, eu passava, olha o brigadeiro da loura, brigadeiro da loura, é outro sabor, já fazendo referência ao pagodão. E depois eu tive a ideia de fazer minha primeira música, autoral mesmo, e fazer esse lançamento. E me surpreendi, eu fiz essa música para divulgar, né, a venda, tanto que eu falo no meio da música, olha o brigadeiro da loura, etc. E a música acabou repercutindo, a galera gostou, colocou para tocar no paredão, pessoas LGBTs também de fora, aqui de Salvador, também compartilharam. E, para mim, foi uma grande surpresa. Eu liguei para a empresa, a empresa do gás, mas, meu Deus do céu, estava 300 reais, que parada essa, o gás está caro demais. Tem um sucesso seu, que se chama Abaixa o Preço do Gás, que está super estourado. Qual é a história por trás dele? Então, Abaixa o Preço do Gás foi uma música que surgiu de uma outra música que eu tinha lançado, e daí eu fiz esse remix, gravei um novo videoclipe. E ela fala sobre a situação que a gente vive atualmente, né, no Brasil. Infelizmente, nós estamos em alta não só do gás, como da gasolina. E o custo de vida do Brasil, hoje em dia, está completamente inacessível para boa parte da população. Então, foi uma forma de eu trazer o protesto e, ao mesmo tempo, trazer o pagodão. Abaixa o preço do gás. Abaixa o preço do gás. Abaixa, 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 menina, vá. Gata, garota, como é que você tem vivido essa experiência? Como é que tem sido para você? E como é que você se sente hoje, depois de passar por tudo isso? Muito lisonjeada de poder viver essa situação de superação. Uma história que eu acho que, para muitas pessoas trans, a gente tem que estar trazendo. Não é só sobre mim, eu acho. Eu acho que a sociedade, de um modo geral, tem que estar empregando pessoas trans em todas as áreas. Não só na arte, não só na questão do nosso destino único, né, que mais de 90% das pessoas trans, hoje, vivem apenas com renda de prostituição. Então, eu consegui superar toda essa história através de muito trabalho, muita dedicação e muito amor à arte. Eu acho fantástico, assim, e eu espero que possa inspirar também algumas outras pessoas a nunca desistir dos seus sonhos. Ai, minha gente, que delícia! É massa a gente perceber uma cena musical trans crescente, em potência, na Bahia. Sim, tá restrita ali aos guetos, uma cena que começa a ganhar outras visibilidades muito legal, sem dizer que Tertuliana é maravilhosa. Bom, minha gente, Bem Bahia de hoje fica por aqui, mas antes de ir, eu quero mandar um salve especial a toda mulherada. Dia 8 de março, Dia Internacional das Mulheres, e a gente segue juntas nessa luta combativa de sempre. Sigamos juntas! Antes de ir, como de costume, vamos dar aquele spoiler para deixar aquele gostinho de quero mais? O que vai rolar na próxima semana? Roda aí! Pra mim, tem artistas que se assemelham muito à forma de fazer música, como a do cinema, por exemplo, João Bosco, por exemplo, Jardim Macalé, por exemplo, o próprio João Gilberto. Quer dizer, você escuta a música e automaticamente um clipe vai se formando na sua cabeça, então é dessa sensação que eu gosto. Muito obrigada pela audiência, pela companhia carinhosa de sempre. Aumenta o som! No dia em que eu voltar, prepare o meu café, em breve eu chego aí, e nem que seja a pé, eu não tô sabendo nem como lidar, saudade passa não, ainda vai me matar. Que saudade do luar lá do sertão, saudade da minha vó, dor que não passa não. Que saudade do luar no igarapé, vestir o meu gibão, que saudade do luar lá do sertão, saudade da minha vó, dor que não passa não. Que saudade de subir o meu morrão, banhar no igarapé, vestir o meu gibão. E aí A CIDADE NO BRASIL